Companheiras e companheiros trabalhadores da educação aqui de Minas Gerais, vocês sabem que fui eleito agora deputado federal e com uma grande contribuição e votação de vocês. Por isso, além de agradecer, eu preciso agora refazer os compromissos que tivemos durante a campanha. O meu mandato será junto com o mandato da professora Beatriz Sirqueira, eleita deputada estadual e que agora é presidenta da Comissão de Educação, a quem eu quero parabenizar. E com certeza vocês, tendo demandas, podem nos procurar, que conjuntamente nós vamos responder e buscar também, claro, que politicamente representá-los, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Portanto, as lutas da categoria nós acompanharemos como sempre o fizemos. E lá em Brasília, eu já estou preparando para enfrentar o problema da reforma da Previdência. Ou melhor, o fim da aposentadoria que o governo Bolsonaro está ameaçando os trabalhadores e o povo. A educação perde muito. Professoras e professores que hoje têm aposentadoria especial estão evidentemente preocupados, pois a nova regra de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens é uma trauletada na aposentadoria dos trabalhadores de educação, especialmente professoras e professores. Não somos os únicos que perdem, mas perdemos muito e precisamos lutar para que isso não aconteça. Na Câmara Federal, estarei atento a essa e outras mudanças que são perversas. Mudanças essas que agradam o sistema previdenciário para os mais ricos, em especial para as grandes empresas sonegadoras que eles não mexem. Vocês viram também que não querem mexer nas pensões que são absurdas, de militares, nas forças armadas. Enfim, querem manter o privilégio para as elites e mexer na aposentadoria dos mais pobres. Isso já começou. Trabalhadores e trabalhadoras rurais têm uma medida provisória que já será votada no Congresso Nacional, que já tira muito desses companheiros e companheiras do campo. Vocês têm acompanhado. É a medida provisória 871. Já estamos combatendo essa medida também lá em Brasília. Então, pessoal, eu vou dando notícias. Nós vamos fazer um seminário agora no mês de fevereiro e eu vou convidá-los para que vocês possam estar presentes e acompanhar também esse seminário em conjunto com o mandato da professora Beatriz Siqueira, colocando claramente o que eles estão querendo e como nós vamos reagir, nos organizar. Por fim, eu queria dizer a vocês o seguinte. O trabalho meu e da Beatriz na Câmara e na Assembleia não substitui a luta, viu? Esta é que é fundamental. Então, prepare-se. Será um ano de grandes mobilizações. Mas estaremos juntos, sempre na luta.